O Gleba Esperança é o mais novo bairro planejado de Londrina. Sucesso de vendas, possui infraestrutura completa e em perfeita harmonia com a natureza. Neste novo bairro estão Moradas do Vale, um condomínio fechado que concilia conforto, segurança, qualidade de vida e muitas opções de lazer. O Gleba Esperança também oferece ótimas oportunidades para empresários e investidores. Seus lotes comerciais possuem zoneamento diferenciado e estão localizados na Avenida da Maratona, que faz a ligação entre os condomínios da região sul com a PR-445. Gleba Esperança, o seu novo bairro. Para mais informações, entre em contato com as equipes de vendas. VC Home Store 3372-8100 e Cruciol Imobiliária 3374-1000. !. O Gleba Esperança!